Esse lanche de pepino é um pouco diferente do que eu fiz a vez passado. Corte o pepino em fatias grossas, adicione sal e vinagre. Deixe marinar por uns 15 minutos, passe uma quantidade generosa de maionese em fatias de pão e coloque o pepino. E tá pronto o seu lanche!